E acabar de ser assaltado por aqueles elementos que a gente estava atrás deles. Então eram os elementos de experiência, eram elementos que estão acostumados a praticar a prática criminosa de roubo na região de forma violenta. A dupla segue em Pernambuco no aguardo do avançar das investigações do caso. Como eles foram presos lá em Santa Cruz, porque a gente estava monitorando, a Paraíba aqui estava monitorando o percurso, o trânsito dos carros lá. E assim que a gente soube da última movimentação, a gente entrou em contato com a polícia de lá. Foi quando eles passaram a perseguir os elementos e conseguiram, então teve até troca de tiro e conseguiram detê-los. Naquele momento ali, eles são apresentados à audiência de custódia da comarca de Santa Cruz e lá encaminhado ao presídio respectivo. A gente pode pedir sim autorização judicial para fazer o deslocamento dele para Paraíba, com o presídio daqui da Paraíba. Provavelmente isso vai acontecer. Mas eles também vão ser abertos aos procedimentos policiais contra ele no local dos crimes que eles cometeram. Por exemplo, Santa Cruz, que provavelmente foram vários. A gente mesmo, como eu disse agora há pouco, testemunhou um dos assaltos praticamente. E por onde eles passaram, como Monteiro também e na área da gente. Então, aqui na área da gente, da 23ª em Santo André, a gente é incumbido de levantar esse latrocínio que aconteceu na nossa área. Mas as autoridades policiais, de onde os demais fatos aconteceram, são os que são responsáveis pela abertura dos inquéritos policiais competentes. E aí minha gente, uma verdade que precisa ser dita, eu observo muito, se tem alguém que é observador para esses casos, ou gosta de acompanhar a atividade policial, desenvolvimento, o andamento das operações, deixa essa imagem de Campina Grande, por gentileza. E eu vou contar uma coisa para vocês, se tem uma coisa que a gente precisa registrar, é a atuação da Polícia Civil na Paraíba inteira e em especial em Campina Grande. Aconteceu ali naquela região, deixa a imagem aqui, por favor, de Campina Grande, pessoal. Estou comentando Campina Grande, falando sobre os casos dos delegados, das ações de Campina Grande. Foi uma grande ação. Vamos lá, o pastor Daniel, coloca aí, por gentileza, meu filho. De Campina Grande. Então, Campina Grande, aconteceu lá naquela região, não tem um caso que aconteça naquela região, que a Polícia Civil não esclareça. Todo e qualquer caso aconteceu, a turma vai lá e bota atrás das gadas. Achei interessante quando o delegado disse aqui, o delegado disse, olha, esse aqui já é cliente antigo da Polícia. 2005 participou do assalto ao Banco Central de Fortaleza. Então, acaba, desde 2005 já tem uma, uma VAR, uma, uma, uma ficha criminal, né, de altíssima periculosidade. Olha, Bertinho Nascimento está chamando agora, ele está no local de um acidente.